Oi gente, vocês me conhecem né? Meu nome é Kemely e eu tenho um canal aqui no canal da Kemely Bom, eu vou postar esse vídeo em outro canal porque eu estou fazendo outro canal porque eu ganhei um celular Um vídeo, aquela brincadeira do ano do saco já foi cancelada e vou lançar outra Que vai ser descobrir o meu último nome, é Souza Almeida ou Roberta Então, quem descobriu primeiro vai ganhar e fazer um vídeo comigo Esse vídeo comigo vai poder trazer um acompanhante que nós vamos fazer uma brincadeira E eu vou postar no Youtube, claro Então, Souza, Almeida ou Roberta? O que será, hein? Deixe seu comentário e se quiser escrever, se inscreva E você que é inscrito, se inscreva nesse também que vai me ajudar muito, tá? E eu vou ensinar a fazer muitas coisas e muitas brincadeiras Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo